Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Games. O vídeo de hoje é a continuação do gameplay do jogo Max The Curse of Brotherhood. Em português é Max, a maldição da Irmandade. Esse jogo foi lançado oficialmente para a Xbox 360 na linha Xbox Live Arcade. Depois foi para a PC, Playstation 4 e Xbox One. Bom pessoal, agora sem mais comentários vou iniciar o gameplay. Moustachos dungeons, Max. Aqui, seus minions estão presentes em grandes números. Tenha aberto. É Felix aqui? Ele está perto. Tchau. 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 Ah! Oh, não! Eu estou chegando, Félix! Ah! 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 Wow! Come here! Ah! Whoa! Huh? Oh! Huh? Huh? Whoa! Huh? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui! Eu vou te derrubar... Algumas... Eu vou te derrubar... 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 pessoal muito obrigado valeu fui